E um alerta de tempo seco hoje em Goiás. Ô, Tayron, você voltou de férias hoje? Você encarou muito calor esses dias? Qual foi o pior dia para você dos últimos dias? Domingo, né? Então se prepare, amigo. O Tayron diz que domingo, eu também digo isso, viu, Tayron? Domingo foi um dia insuportável, quase que eu não aguentei. Mas se prepare, porque pode piorar ainda mais. Algumas cidades aqui do estado de Goiás podem registrar mais de 40 graus de temperaturas. Nós convidamos aí a Tenente Priscila Pires, do Corpo de Bombeiros, para trazer essa informação. Tenente, chega dói assim a gente falar disso, né? Mas se é que a gente pode desejar boa tarde num calorão desse. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Aloares. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. Bom, isso é um estado de calamidade mesmo, né? Exatamente. O Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil, emitiu alerta de onda de calor e baixa umidade relativa do ar. Agora, aumenta o número de ocorrências, por parte dos bombeiros, principalmente idosos, que passam mal. Tem ocorrências relacionadas à temperatura? A lei do fogo, né? Aloares, então, o principal aumento do número de ocorrências está no incêndio florestal, porque a causa é diretamente relacionada às condições climáticas. E temos, sim, o aumento do número de... que a pessoa se sente mal, né? Mal clínico, devido ao calor, a baixa umidade. E qual é a orientação? O que a gente pode falar para as pessoas, se é que a gente tem alguma coisa para falar desse calorão, né, Tenente? Aloares são aqueles cuidados básicos. É usar protetor solar, evitar a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia, hidratar-se bem, tomar bastante líquido, água de coco, água, enfim. Enfim, umidificar o ar e usar óculos, bonés, de forma a se proteger do efeito nocivo do sol. Agora, um outro fator também que a gente tem visto muito aqui no estado de Goiás são os incêndios dentro de casa, provocados por muito ventilador, a carga de energia muito pesada nesse período. Ou seja, isso também é um problema, né? Aloares, é um problema. As principais causas de incêndio em residência é eletricidade, uso de chamas inflamáveis que entra e o uso da vela, vazamento de gás e esquecimento de panela no fogo. Então, dando a ênfase à eletricidade que você mencionou, é uma causa, né, que tem que ter cuidado. Da manutenção, na fiação elétrica, evitar sobrecarga de equipamentos em uma tomada só. Tenente, dá uma olhada nessa imagem ao vivo nossa, essa câmera nossa que está lá no Morro do Mendão e enche a tela. Olha como é que está. Isso aí é fumaça, né, Tenente? Exatamente. Parece ser fumaça resultante do incêndio em vegetação. Porque o tempo seco e a temperatura alta, associada aos ventos também, espalham o fogo. Então, fica uma situação bem complicada e piora a qualidade do ar. Olha aí, gente, quero atender, quero agradecer à Tenente Priscila Pires. Muito obrigado, Tenente, pelas informações. A gente chega e começa a tremer vendo aquela imagem ali, né? Então, que a gente enfrente esse calorão. Obrigado, boa tarde, Tenente. O Corpo de Bombeiros Militar é que agradece a participação e temos o prazer em levar informações que salvam vidas. Muito obrigado aí, viu, Tenente? Obrigado.